Oremos, em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o meu nome, vem a serenha, a serenha, a serenha, a serenha, como a serenha, aqui na terra, a serenha, o céu, o Pai nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa a nossa vida, assim como não perdoamos o nosso dever do outro. Não nos deixe cair na renação, mais liberado do mar, por curtir o herenho, o poder e a glória para todos os tempos. Amém!